Um grande abraço, gente. Embora tudo esteja desenhado para a saída da LA Esportes do Figueirense, na entrevista coletiva, o presidente Norton Bopré disse que o martelo ainda não foi batido, que sobre a permanência ou encerramento do contrato, isso será visto daqui para frente. O Figueirense está voltado para a Copa Santa Catarina. Palavras do dirigente Norton Bopré e também dos outros integrantes que participaram da entrevista coletiva, como o vice-presidente Tadeu Cruz, o coordenador-geral de futebol Rafael Messina e também o José Carlos Lages, empresário da BIS. E sobre outras informações, também chama atenção a diminuição no quadro de sócios do furacão, que de 15 mil nos últimos anos até em função também da pandemia, hoje são 4 mil aproximadamente, é uma redução significativa. O presidente falou também sobre outras questões ligadas ao técnico Jorginho na resposta dada junto ao coordenador Rafael Messina. O técnico Jorginho tem contrato até o final de novembro e deve continuar no Figueirense, portanto, nesse período, na disputa da Copa Santa Catarina. Depois, tudo será reavaliado sobre a permanência ou não da comissão técnica. É importante destacar também que essa é uma decisão conjunta, tanto por parte da direção como do profissional e também da sua comissão. Daqui a pouco pode ser até mesmo o interesse do treinador sair ou não. A verdade é que a decisão deve ser tomada depois da Copa Santa Catarina. E a entrevista coletiva também teve o destaque sobre a questão dos credores e tantos outros assuntos importantes, mas, na verdade, a ideia é que esse plano de recuperação do Figueirense, ele seja aí pago, enfim, num período entre 10 e 15 anos. É um projeto, um plano de recuperação extrajudicial que está na justiça, está em andamento e o Figueirense trabalha para pagar os seus credores e, ao mesmo tempo, projeta a temporada 2022 com a contratação de jogadores, buscando novos investidores, mais parceiros para ajudar o Figueirense nessa situação aí que é um pouco difícil. E sobre a Volt, também a expectativa é que essa parceria dê certo, porque a Volt vai disponibilizar o uniforme do Figueirense e também com relação à própria distribuição, à venda de uniformes para os torcedores com loja virtual, é isso que a torcida espera. Mais atualizações do Figueirense na programação do Marconesporte, com as informações de Romero. Até mais, pessoal!